Olá pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o passo a passo para acessar uma reunião pelo Meet caso você não tenha instalado em seu celular. Se você receber o link pelo WhatsApp, clique na conversa de WhatsApp, abra o link, automaticamente o aplicativo vai solicitar para instalar em seu aparelho. Clique em instalar, aceite o acesso. No caso do meu aparelho, como está com pouco espaço, eu vou ter que excluir um aplicativo que eu não utilizo muito. Vou excluir esse aqui do 99 que eu não estou mais utilizando. Clique em continuar, remover o aplicativo e pronto, o seu Google Meet está sendo instalado. Clique em continuar e logue com o seu e-mail. Após logar com o seu e-mail, vai aparecer uma mensagem pedir para participar. Antes de pedir para participar, caso você não queira que apareça sua imagem no vídeo, bloqueie a câmera e em seguida bloqueie o microfone para não transmitir som ou interferências. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novas notificações. Valeu, hein?